Um marco no tempo impossível de ser esquecido, mas que acaba sendo lembrado. João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. Esse um ano ficou a saudade, as lembranças, as músicas que ele gostava. Porque ele estava sempre escutando música, dançando. Ele era um cara, uma casa cheia, divertido. Daí tu te lembra, né? Daí a saudade fica bastante. Quanto mais tempo passa, mais a saudade aumenta. Ele foi espancado até a morte no estacionamento do hipermercado Carrefour, na zona norte de Porto Alegre. Beto, como era conhecido, foi ao local para fazer compras com a esposa. Segundo a investigação, ele foi abordado por fiscais do supermercado e conduzido até o Caixa. Beto chegou a agredir um dos seguranças com um soco. Depois, foi imobilizado, levado para fora e recebeu vários socos e pontapés. O mecânico autônomo acabou sendo asfixiado e morreu pedindo socorro. Ao todo, seis pessoas foram indiciadas e vão responder pelo crime de homicídio triplamente qualificado, com dolo eventual por motivo torpe e com meio que dificultou a defesa da vítima. Os dois seguranças que agrediram João Alberto até a morte estão presos. Giovanni da Silva e Magno Borges cumprem prisão preventiva. A fiscal do Carrefour, Adriana Dutra, que coordenava o trabalho dos seguranças e não tentou impedir as agressões, segue em prisão domiciliar. Outro funcionário do hipermercado, Paulo Francisco da Silva, chegou a dizer para a vítima parar de fazer cena enquanto Beto era asfixiado. Ele segue solto. Outros dois envolvidos são Rafael Rezende e Cleiton Silva Santos, que afastaram as pessoas ao redor de onde tudo aconteceu. Para o Ministério Público, João Alberto foi vítima de preconceito racial, agravado pelo pedido de socorro, seguido das várias agressões. Se trata de uma ação feita em concurso, em que houve, enfim, o emprego do meio físico, causa da morte, que seria asfixia por compressão torácica, por parte de dois desses agentes que realizaram diretamente a contenção. Todavia, perante todos, houve a emissão de parte da vítima, da advertência de que tinha dificuldade de respirar, assim como vários dos que estavam ali observando, foram testemunhas durante a instrução, alertavam quanto a decorrer daquele meio de contenção, a asfixia da vítima, por sinais que eram visíveis, enfim, no corpo e pela própria fala da vítima. Este já é um caso emblemático e que pode ficar eternizado, porque aconteceu às vésperas do Dia da Consciência Negra e marcou milhares de pessoas que passam por aqui e sequer conheceram o Beto. Mas este mesmo local traumatizou os familiares da vítima. Milena é um exemplo vivo disso. Não precisava ter feito aquilo com ele, porque nós fomos no mercado, fazemos umas compras, para que matar, entendeu? Ele não estava roubando e nem estivesse roubando não justificava a forma que fizeram aquilo com ele. O casal viveu junto por nove anos. Desde a morte dele, no dia 19 de novembro do ano passado, a viúva faz tratamentos psicológicos e não conseguiu retornar ao trabalho. Ela já recebeu uma indenização paga pelo Carrefour. O valor é mantido em segredo. Além de Milena, os quatro filhos de Beto, de outros relacionamentos, uma enteada, o pai, uma neta e a irmã da vítima também foram indenizados. A gente tem ação indenizatória para eles, compreende? E a gente vai continuar agora com essa questão do TAC, que a questão do TAC é contra o Carrefour e contra a Vector também, para que, na verdade, no mínimo, se obedeça a lei. A nossa luta é tentar botar um pouco de ajuste e de legalidade nisso. Depois deste crime, o Carrefour assumiu uma série de compromissos para combater o racismo estrutural. Assinou um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público, onde serão investidos cerca de 144 milhões de reais em iniciativas antirracistas. Segundo o hipermercado, essas mudanças já vinham acontecendo antes mesmo do episódio e da assinatura deste termo. A nota do Grupo Carrefour Brasil ainda esclarece que a diversidade e a inclusão fazem parte do DNA da empresa, que assumiu um papel para que parceiros, fornecedores e clientes entendam a importância do combate ao racismo. O grupo se comprometeu a fazer o maior investimento privado para reduzir a desigualdade racial no país com o fomento à educação e geração de renda da população negra até 2023. Enquanto isso, Milena aguarda pelo julgamento que não tem uma data marcada. Está ainda em andamento, vai até dezembro as audiências. Aí depois eu não sei como se vai a júri popular, como vai ficar. Isso não sei quanto tempo demora. Se demora um, dois, três anos. A gente está esperando, né? A perspectiva que temos é a do encerramento com interrogatórios que se deseja até o final do ano. Acredito que talvez no máximo entrando para os primeiros meses do ano que entra.